Olá, sou Vitor Kemp, médico, e estamos no programa Papo de Doutor. Hoje falaremos de um problema bastante comum, eventualmente que atinge todo mundo. Estamos com o Dr. Marcelo e nós falaremos sobre a doença venosa, que atinge os membros inferiores ou as pernas. Antes de começar, convido vocês a se inscreverem no canal e ativarem as notificações. No programa de hoje, falaremos sobre a doença venosa crônica em suas fases avançadas. Dr. Marcelo, como que é a fase avançada dessa doença? O que caracteriza uma fase avançada? Quando a pessoa não se cuida, quando ela deixa a coisa evoluir a partir das fases iniciais, você começa a ter alterações na perna que são irreversíveis. E é isso que caracteriza a doença. É uma pele que passa a ficar áspera, é uma pele que passa a ficar escura, e eventualmente, se o doente não se cuida, isso pode evoluir para feridas. Isso caracteriza as fases avançadas. Bastante gente evolui para isso, infelizmente, aqui no Brasil, em torno de 10% dos pacientes que têm uma doença venosa crônica evoluem para essa fase. Mas isso precisa ser evitado ao máximo. Porque, por exemplo, uma pessoa que evolui para uma ferida na perna, uma boa parte leva meses ou anos para que a gente consiga fechar a ferida. E, na verdade, existem pacientes que elas nunca fecham. Mas, claro, tudo pode melhorar. A mensagem aqui é que a gente tem que manter a esperança. Porque sempre é possível melhorar um paciente. A gente melhora a dor, a gente melhora a sintoma, melhora a qualidade de vida, se for instituído um tratamento adequado. Então, como é que acontece isso? Como é que a gente evolui para essas fases mais avançadas? Os mecanismos exatos pelos quais a gente evolui para as fases avançadas não são totalmente conhecidos. Mas a gente sabe que o ponto principal é o defeito no retorno venoso. Veias foram feitas para pegar o sangue lá da pontinha do nosso pé, da perna, e trazê-las de volta para o coração. O problema é que elas fazem isso contra a força da gravidade, que sempre tenta puxar esse sangue de volta. Veias doentes, o que elas fazem? Elas pegam uma parte do sangue que as veias boas já conseguiram trazer para cima na perna e devolvem para a parte de baixo. Isso acaba sobrecarregando a perna. A gente sabe que tem um aumento da pressão nas veias. E quando essa pressão nas veias se transmite para aquelas veias próximas à pele, essas veias não estão adaptadas a esse aumento de pressão. E elas começam literalmente a vazar. Começa a sair água, começa a sair sais minerais, por isso que a perna fica inchada. Se a doença continua evoluindo, começam a sair até mesmo células sanguíneas inteiras, começa a sair, vai dar até sangue. Por isso que a perna fica escura, aquele aspecto acobreado que normalmente nós vemos na fase mais avançada, nada mais é do que o sangue decomposto. Dentro do sangue nós temos o quê? Nós temos muito ferro. Por isso aquela cor de ferrugem na perna. Então o defeito principal é a dificuldade de retorno do sangue em direção ao coração. Esse é o ponto central de como a doença piora a partir das fases iniciais. E como que a gente conseguiria bloquear isso daí? Bloqueando a causa. Se a causa é uma dificuldade de retorno do sangue, o principal meio de bloquear isso é você eliminando essas veias. Um aspecto importante que muitos pacientes me perguntam, puxa, mas não dava para a gente recuperar a veia? Infelizmente não. Depois que a veia se torna uma veia doente, ela se torna dilatada, ela se torna insuficiente, ou seja, ela passa a devolver o sangue para a parte mais debaixo da perna, aquela veia infelizmente não tem mais solução. A melhor coisa para nós fazermos é eliminar aquela veia que está doente. E outras veias que são saudáveis, elas vão cumprir a função normal de trazer o sangue de volta, da perna para o coração. Então, essas veias doentes, elas não fazem falta. E como que a gente elimina essas veias doentes? Nós temos vários métodos para fazer isso daí. Existe uma parte do tratamento, que é dito tratamento clínico, baseado principalmente em compressão dessas veias. Então, meias elásticas, ataduras elásticas, que manualmente a gente coloca, são muito interessantes. Elas aliviam aquela sensação de peso, cansaço, elas diminuem um pouquinho o inchaço e, em algum grau, elas previnem o aparecimento, por exemplo, de feridas. É muito comum, à medida que os graus da doença vão aumentando, nós termos sintomas. Quanto mais avançada a doença, parece óbvio, maior a chance de sintomas. Nessa fase, o tratamento com medicações também é bastante interessante. Diferente um pouquinho das fases iniciais, onde o tratamento com as medicações chamadas flebotônicas, ela pode ser por um curto período de tempo, dois, três meses, nas fases mais avançadas, esse tratamento provavelmente vai ser longo. Vai durar alguns anos e em alguns pacientes a gente tem que manter, na verdade, o resto da vida. Isso é o tratamento clínico, mas o tratamento invasivo aqui também é muito importante. A erradicação, a eliminação dessas veias é um ponto fundamental. Nós podemos fazer isso com cirurgia, mas a cirurgia tem uma limitação. Quando a pele do doente já está muito alterada, aqueles pequenos cortes que nós temos que fazer para tirar as veias não são possíveis. Outro ponto, onde a pele está muito alterada, aquela veia está tão aderida àqueles tecidos que a gente não consegue tirar. Então, o tratamento cirúrgico a gente só consegue fazer na área que não está comprometida. Geralmente, a área comprometida é o tornozelo, a metade da perna. Então, é dali, daquele limite de comprometimento para cima. E existem outros métodos. A gente pode fazer métodos de cateterismo, onde, guiado por ultrassom, a gente coloca uma fibra de laser ou uma fibra de radiofrequência para queimar alguma veia naquela região que está muito comprometida. Isso a gente pode fazer. Dá para fazer com anestesia local. Não precisa, muitas vezes, de internação, sendo uma alternativa muito interessante. E para esses casos, onde já existe toda uma alteração de pele, a pele já ficou escura, e eu já falei de forma definitiva, os métodos de aplicação com espuma são muito interessantes. Porque a principal complicação, que são as manchas em uma perna que já está escura, elas têm um impacto estético praticamente nulo. E o método de aplicação é muito interessante, porque eu posso fazer diretamente na veia que está doente, mesmo naquela região que está mais acometida. É fácil de fazer, é ambulatorial, não é muito caro, e ela se presta muito bem para esse tipo de tratamento. Você acabou de falar que às vezes fica um... às vezes não, né? A perna fica escura. Não dá para clarear mais. A perna nunca mais vai ser normal. Essa pergunta é boa, a gente escuta bastante. Mas é como eu falei, sempre é possível melhorar. Se a gente consegue controlar bem a doença, aquele problema circulatório, através do tratamento com meias, com flebotônicos ou com procedimentos invasivos, com o tempo, uma parte dessas pessoas vai ficar com a pele menos ressecada, menos áspera, ela vai ficar com uma pele mais consistente, eventualmente se fecham as feridas. E sim, você pode ver uma melhora no aspecto da perna. Demora um pouco, mas se o paciente faz o tratamento direitinho, e aqui a mensagem, tem que ter paciência. Tanto da equipe que cuida, quanto do paciente. Porque essa melhora é lenta. Assim como a doença, ela leva anos para se instalar, provavelmente a gente vai demorar anos para que essa melhora se torne mais perceptível. Eventualmente tem úlcera também, que é uma complicação preocupante, né? Sim, infelizmente. Como que dá para tratar? Em torno de 1 a 2% desses pacientes, ele vai evoluir com úlceras, que são feridas na perna determinadas pelas varizes, pela insuficiência venosa. É interessante, a úlcera venosa, diferente um pouquinho de outras úlceras, ela não é tão dolorosa. Quando ela dói, é porque ela está complicada por infecção ou associação com outra doença. Mas isso, como essa úlcera às vezes demora anos para cicatrizar, e às vezes não cicatriza, isso tem um impacto muito importante na qualidade de vida do doente que tem. Além do que, o impacto também na família, até mesmo custos para a sociedade. Um doente com uma ferida na perna, ele se torna improdutivo. Como tratar isso? Claro, a erradicação de todo o problema circulatório, das varizes, é muito importante. Mas aqui a compressão, ela assume um papel importantíssimo. Quando a gente vai estudar o que existe de literatura médica, esse é o maior grau de evidência. Você precisa usar compressão. Podem ser meias elásticas, mas muitas vezes a meia elástica não se adapta no lugar que tem ferida. Geralmente, nesses casos, nós usamos faixas que podem ser elásticas ou inelásticas. A grande vantagem do enfaixamento é que você consegue adaptá-lo a qualquer formato, a qualquer tipo de perna. Isso realmente ajuda muito, talvez seja o método mais importante para o tratamento da ferida. E mesmo na fase avançada, a gente consegue diminuir o sintoma? Consegue. Quando o tratamento é feito de forma adequada e a gente chega a tempo, sim. Muitos pacientes se tornam até mesmo assintomáticos. Quando você tira todas as veias que estão causando o problema, quando você melhora a qualidade em termos de ganho ou perda de peso, no caso, a obesidade é um grande inimigo quando a gente fala em doença venosa. Pacientes que estão acima do peso, além de ter mais sintomas, os tratamentos vão ser mais lentos, vão ser mais difíceis. E aqui, ainda assim, uma atividade física vai ser importante. A gente tem que tomar alguns cuidados, eventualmente, para uma avaliação cardiológica, para ver se o paciente tem condições, mas sempre, quando possível, a atividade física vai ajudar depois que a gente tira as varizes. Muito obrigado, doutor Marcelo. Obrigado a todos, espero que tenha sido esclarecedor. Obrigado, doutor Marcelo.